29 de abril de 1965, uma quinta-feira à noite, Clube do Remo e Santos de Pelé. O Santos era bicampeão mundial de futebol e veio pela primeira vez no Norte do Brasil, mais precisamente em Belém, para enfrentar o Clube do Remo. Eu tinha 14 anos na época, estudava no Colégio Estadual Paz de Carvalho e cursava a primeira série ginasial. Tinha um tio chamado Alberto Ruffet, que era muito esportista, e me levou para o Paenão, para assistir esse jogo. Eu fiquei na cadeira cativa, num local privilegiado, então eu pude assistir todos os 90 minutos. E me recordo como se fosse hoje, quando o Pelé adentrou ao gramado do estádio Evandro Almeida, com ramo de flores e vestindo o manto sagrado, a camisa do Clube do Remo. Inclusive, essa foto eu tenho, que me foi entregue pelo historiador Carlos Roque. Pois bem, o estádio Evandro estava completamente lotado. Tinha até cadeiras no interior do gramado, ladeando as laterais do estádio, tinham muitas cadeiras, evidentemente que ali seriam associadas pessoas de maior esporte. Mas foi uma noite brilhante, o Santos venceu o Remo por 9 a 4, o Pelé fez 5 gols, e tem um gol que foi inesquecível, né? Ele tabelou na canela do zagueiro só o Coruco e do Remo, e depois fez o gol. Foi um espetáculo. E aí E aí E aí E aí